Quando a tristeza Muito bem, você tem alguém que lhe quer Muito bem, muito bem, muito bem Quando uma dorzinha dá nada de doer Bem lá no fundo lhe fizer sofrer Lembre que lá em cima você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem Ponha um sorriso bonito no teu rosto Deixe que as lágrimas lavem seu desgosto E lembre que lá em cima você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem Ponha um sorriso bonito no teu rosto Deixe que as lágrimas lavem seu desgosto E lembre que lá em cima você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem Você tem alguém que...